Minha caminhada é longa, mas eu não vou desistir O sonho de ser cantador, só Deus sempre pode destruir Minha caminhada é longa, mas eu não vou desistir O sonho de ser cantador, só Deus sempre pode destruir Minha caminhada é longa, mas eu não vou desistir Pra ser o meu viver, enquanto eu puder Estou pronto pra ajudar meus companheiros O estrelas escolhi, pra ser o meu viver Quanto eu puder, estou pronto pra ajudar meus companheiros O sonho de ser cantador, só Deus sempre pode destruir Pra ser o meu viver, enquanto eu puder Estou pronto pra ajudar meus companheiros O sonho de ser cantador, só Deus sempre pode destruir Estou pronto pra ajudar meus companheiros Estou pronto pra ajudar meus companheiros Estou pronto pra ajudar meus companheiros O sonho de ser cantador, só Deus sempre pode destruir Você, você, que eu pergunto é o meu lugar Pois eu morrei de ti, o sorriso de mim ser peradeiro Só tem o que pode descer, o que eu pergunto é o que eu pergunto Só tem o que eu pergunto é 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 o que eu per O que é isso? O que é isso?